Na data em que se comemora os 133 anos da Proclamação da República, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro pretendem realizar atos em torno do quartel-general do Exército em Brasília. Outros movimentos também são previstos pelas capitais em frente a prédios militares. E sobre essas mobilizações previstas e as que estão sendo feitas desde o dia seguinte à eleição de Lula como presidente, vamos conversar agora com o deputado federal Coronel Tadeu do PL de São Paulo. Deputado, bem-vindo, bom dia. Bom dia, bom dia Lívia, bom dia Thiago, bom dia para todos, uma satisfação estar com vocês. Agora deputado, como eu já disse logo no início, na abertura dessa entrevista, há uma expectativa de que esses movimentos concentrados, principalmente em frente a quartéis do Exército, com destaque para Brasília e aqui na capital paulista, se intensifiquem nesse feriado. É isso mesmo, podemos esperar protestos mais robustos até o fim do dia? Sim, podemos Lívia. Inclusive, anteontem, domingo, havia um grande número de pessoas na frente do Comando Militar do Sudeste aqui em São Paulo. Eu mesmo fui conferir, estive lá por várias horas e percebi que o volume de pessoas era muito maior do que sábado e do que sexta-feira. e há um engajamento muito grande da população nesse momento em fazer essas manifestações e pelo que eu tenho acompanhado pelas redes sociais, elas estão presentes em praticamente todos os estados e em diversas cidades aqui do interior de São Paulo. Um movimento muito bom para quem quer se manifestar de diversas formas, porque as pautas são as mais diversificadas. Roberto Bota. Bom dia, deputado. Nós, parece que em determinados momentos, vivemos, vemos aqui no Brasil dois países. Um país onde as pessoas estão com medo, um país onde eu posso colocar alguma coisa, no Twitter até que não, porque melhorou de ontem para hoje, mas eu posso colocar numa rede social uma frase e amanhã minhas contas bancárias estarem bloqueadas, eu ser intimado para prestar depoimento na polícia, eu ser acusado de um crime por uma frase, uma opinião que eu dei. Eu nunca vi isso no Brasil. Então tem boa parte do Brasil se sentindo assim, com medo, com apreensivo. Tem uma outra parte do Brasil que embarcou nessa loucura e agora acredita que tem opiniões que são crimes, tem pessoas que por vestirem uma camisa verde e amarela são golpistas, para usar um adjetivo leve. E aí eu acho que esses dois Brasis têm um encontro marcado em algum momento, porque a defesa do direito da livre expressão é base da democracia, e eu acho que essa é a pauta principal desses manifestantes. Eles estão pedindo liberdade, as pessoas estão, elas não estão pedindo uma mudança no regime, elas estão pedindo um retorno a uma liberdade que elas já tiveram. Como é que o senhor vê, qual é a sua expectativa em relação à reação do Congresso a esses pedidos dos manifestantes? Olha, Mota, eu vou responder até com um exemplo. Ontem eu vi um vídeo da cidade de Taubaté, onde um indivíduo agrediu uma outra pessoa com um facão na mão, porque essa pessoa estava indo com a família para um ponto de manifestação naquela cidade. Aquilo me deixou absolutamente chocado. Esse tipo de comportamento eu condeno demais. Em relação ao Congresso, eu vou ser sincero, franco, realista, e olhar no olho de todos vocês e falar, o Congresso está de joelhos. Tem aí, comentando esse programa nesse momento, meu amigo Paulo Eduardo Martins, que também deve ter a mesma opinião, até porque eu já ouvi alguns pronunciamentos do deputado Paulo Martins nesse sentido. Infelizmente, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mas principalmente o Senado, Mota, que é o freio do judiciário, é o freio da nossa corte maior desse país, infelizmente está de joelhos. E aqui eu não tenho papas na língua para falar. Se senadores não tivessem débitos a quitar com a justiça, possivelmente nós teríamos um outro histórico, teríamos outros dados a estar passando nesse momento para a população. O Senado Federal, que constitucionalmente deveria promover ou devolver a nossa liberdade, eu falo nossa, Mota, porque eu estou nesse momento com duas redes sociais bloqueadas, retidas, e me sinto muito mal em saber que não estou livre para falar nessas redes sociais. Lamentavelmente, isso acaba sendo, em parte, culpa da população por desconhecimento, por não acompanhar a política, e acabar elegendo pessoas que não têm a mínima fibra para enfrentar uma situação dessa.